O Ministério da Saúde vai repassar mais 15 milhões de reais a 47 municípios que correm o risco de uma epidemia de malária. Os recursos serão destinados para a instalação de mais de um milhão de mosquiteiros com inseticidas de longa duração. Essas cidades foram contempladas pelo projeto de expansão do acesso às medidas de prevenção e controle da malária para populações vulneráveis da Amazônia. Estão localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.